A reunião da CCJ, Bia Kicis, é criticada por fala sobre morte de policial em Salvador. Acompanhe os detalhes com a Camila Yunis. As publicações da deputada federal Bia Kicis sobre a morte de um policial em Salvador com incitações a motim de PMs foram alvo de críticas na sessão desta terça-feira da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, presidida pela parlamentar do PSL do Distrito Federal. Logo no início da reunião, a deputada Maria do Rosário disse que a presidente da CCJ não poderia ocupar o posto. A parlamentar não defende a Constituição, não defende a Justiça, não defende a cidadania. A presidenta Bia Kicis, que é negacionista em todos os momentos, que não tem atuado para enfrentar a pandemia ou para salvar vidas, tem agregado ao seu trabalho o desmerecimento e o ataque às instituições brasileiras. O deputado Rubens Bueno, do Cidadania, lamentou o episódio e classificou como grave as manifestações da deputada. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça reverberá isto nas redes sociais sem nenhuma preocupação com o mandato que atinge a todos. Já o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio, apoiou o Bia Kicis e acusou a oposição de querer obstruir a sessão. Acho que qualquer movimento que a deputada Bia Kicis, a presidente legítima da CCJ fizer, será uma justificativa para se poder estar fazendo uma obstrução. O parlamentar Gilson Marques, do Partido Novo, criticou os colegas que utilizavam o espaço da sessão para se manifestar sobre a publicação, mesmo não concordando com a presidente. E eu não acho que é produtivo nós ficarmos discutindo o tweet da nossa presidente, ainda que eu ache que ele foi infeliz. A deputada Bia Kicis não reagiu às manifestações durante a sessão. Após a repercussão negativa, ela apagou as postagens em que defendia a insubordinação dos policiais. Há um cerco na Comissão de Constituição e Justiça comparável à eleição do pastor Feliciano na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Foi inferno, uma disputa brutal e impediram que o pastor Feliciano continuasse com a pauta. Há agora uma decisão. Todos os dias, os partidos de oposição se postam na Comissão de Constituição e Justiça, dispostos a constrangerem a presidente. A deputada Bia Kicis, que é uma deputada federal, eleita pelo voto direto daqui do Distrito Federal e que em plenas funções foi eleita presidente. Mas os partidos de oposição não querem aceitar. Ela já foi constrangida e obrigada a usar máscara na mesa diretora da CCJ, ela estava sem máscara. E agora ela, quando apaga esta publicação, na verdade, significa um pedido de desculpas formal. Ela apagou a publicação. Mas mesmo assim fica a disputa. E ela também não recua nas suas opiniões e posições pessoais. Desta vez ela foi criticada até por aliados dela e do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Ou seja, há uma tensão permanente na Comissão de Constituição e Justiça e será uma gestão difícil para a deputada Bia Kicis. Mas era boa de briga. Está acostumada a esse tipo de disputa.